Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Hermínia, sou daqui de Brasília. Na verdade eu moro aqui em Brasília, vim para cá com 18 anos de idade, tentar estudar, procurar me formar, construir uma carreira. E assim, esse ano foram vários acontecimentos, muita coisa ruim acontecendo, eu fui me desgastando mentalmente, fiquei desempregada da empresa onde eu atuava, inclusive a minha área não tem nada a ver com locução, não tem nada a ver com publicidade, com o mercado da voz. E foi aí que eu fui buscar um propósito para minha vida, porque eu já estava querendo desistir de tudo. E aí eu vi que voz, trabalhar com a voz, será que era possível? Comecei a procurar sobre o assunto e era uma coisa que eu me identificava, eu não sabia ainda em que, em como fazer. E foi aí que eu encontrei o curso Locução Essencial da Nádia e ela com aquele jeitinho espontâneo dela, aquele jeito verdadeiro, né, de transmitir a mensagem, me conquistou. Entrei no curso, descobri assim, uma infinidade de possibilidades de trabalhar com a voz. Eu não imaginava. Todo esse mundo para mim tá sendo maravilhoso. E assim, ainda estou fazendo o curso, não finalizei todos os módulos, estou adquirindo meus equipamentos. cada, gente, vocês não têm noção, cada coisa que chega é como se fosse um presente, uma criança feliz, de tanto valor que a gente dá ao adquirir nossos equipamentos para montar um setup, para construir uma história, construir uma carreira, né, ainda mais eu do zero, iniciar aí essa carreira do zero e acreditar. E foi a Nádia, foi o Jeff, foi essa equipe que fez a gente embarcar nessa, acreditar nesse projeto. A minha maior conquista hoje, ainda, né, no processo, foi mudar isso aqui, mudar a minha mentalidade sobre o mercado, sobre o meu posicionamento, sobre o meu valor, sobre como eu tenho que agregar, sobre como eu tenho que ser, primeiro, interessante e não interesseira, sobre como eu tenho que andar junto com pessoas que somam, com pessoas que estão fazendo. E também a comunidade, né, gente, fala sério. Nossa, é uma troca de experiências incríveis, pessoas que eu nunca imaginaria estar conhecendo, tá compartilhando ali ideias, né, tá adquirindo conhecimento, a gente tá se ajudando, tá junto nessa, é uma energia maravilhosa e isso não tem dinheiro que pague. Muita gente pensa que, ah, eu sou sucesso profissional, eu quero retorno financeiro, mas gente, todo esse percurso é o que tá sendo a minha maior conquista, todo o conhecimento, toda a minha visão tá sendo modificada, né, toda a humanidade que eles passam, isso pra mim não tem preço. Foi o mais valioso do curso, pra mim foi essa experiência. E é isso.